Samarinha voltou! Festa aqui! Vai lá aí, Samarinha! Samarinha, quem é, Samarinha? Fala, Samarinha! Vê se tá ruim a batilha! Samarinha, os caras estavam com saudade de vocês? Não, mas! Na batilha, na minha cachaça! Fala, Lininha! Muito bom, muito bom! Muito bom que a cachaça ou o jogo? Tudo! Fala aí, Nécio! Isso daí! Beleza o quê? O jogo ou a cachaça? Os dois, né? Tá bom! O jogo e a cachaça! Não, eu não... Não sei de nada! Ô, aniversariante! Fala aí! Fala! Semana que vem, Anosinho! Tá bom, tá jóia! Aí, Agüero! Fala! O branco dominou o jogo inteiro! É, eu sei! Quando joga no branco, é outra pegada! É outra pegada! É outra pegada! É isso daí! Vamos voltar daqui a pouco! Fala, Geninho! Encerra aqui, Geninho! O problema é o prêmio! Prêmio? É, é! É verdade! O prêmio, o azulzinho é baixo! É verdade, Geninho! É isso daí! Vamos voltar daqui a pouco! Até mais! Tchau! angerses! Tchau! Ah, mano, foi isso.